Olá, meu nome é Renê e vim apresentar o trabalho intitulado Instituto Paster de Portas Abertas, uma experiência de integração com a população indígena da Praia Grande, desenvolvido por nós, William Fow, Karen Schaeffer, Daniela Barroso, Renê Cunha Neto e Helena Batista. Uma experiência muito enriquecedora, a qual gostaríamos de dividir com vocês. Bom, a raiva é uma importante zoonose fatal que ainda hoje assola a população mundial, atingindo seres humanos e animais. Em 28 de setembro, comemora-se o Dia Mundial contra a Raiva, sendo que esta data foi instituída em 2007 por iniciativa da Aliança Global para o Controle da Raiva, com o apoio da Organização Mundial da Saúde. Com o objetivo de celebrar os avanços no controle da raiva, desde a sua criação, em menção ao Dia Mundial contra a Raiva, são realizados eventos de conscientização e prevenção à doença em todo o mundo. Em São Paulo, o Instituto Paster, que é referência em ações frente a esta doença, promove diversas ações com o objetivo de conscientizar a população e profissionais que atuam nos setores de vigilância e controle da raiva. Em junho de 2022, o Instituto Paster realizou, pela primeira vez, uma ação educativa em uma comunidade indígena no município de Praia Grande, no estado de São Paulo, sudeste do Brasil, em parceria com a equipe de saúde ambiental da Secretaria de Saúde Pública de Praia Grande. A aldeia indígena Tecoá Mirim é a única de Praia Grande, sendo dividida em 12 famílias, com aproximadamente 65 pessoas, sendo esta comunidade a comunidade indígena mais jovem da região. Localiza-se no interior de uma unidade de conservação ambiental, no Parque Estadual da Serra do Mar, e existe há 10 anos. Esta ação educativa, como parte do Dia Mundial contra a Raiva, teve como objetivo informar a população local sobre a doença. Apesar desta zoonose estar controlada em cães e gatos na região, existem outros animais que podem transmiti-la ao homem. Inicialmente, foi realizada uma palestra educativa sobre o que é a doença e como ela pode afetar a vida dos seres humanos e animais. Foram salientadas informações como a forma de se evitar uma agressão e como agir no caso da mesma ocorrer. A importância de se procurar atendimento médico, de realizar a profilaxia pós-exposição e qual o procedimento adequado no caso de encontrar um animal suspeito de raiva. Na ocasião, a equipe de saúde ambiental da Secretaria de Saúde Pública de Praia Grande realizou a vacinação dos cães da aldeia. As crianças participaram também de dinâmicas e atividades lúdicas, como jogos educativos de tabuleiro e caças-palavras, pintura de máscaras, confecção de xilogravura e alguns desenhos livres, tendo como enfoque principal os reservatórios do vírus da raiva. A experiência da integração foi enriquecedora, pois possibilitou o desenvolvimento de diferentes atividades e abordagens de assuntos pertinentes à prevenção da raiva, reforçando a importância do trabalho conjunto, corroborando com o conceito de saúde única no qual seres humanos, animais e meio ambiente estão interlaçados para o bem comum. Desta forma, unindo forças, favorecendo a integração entre as importantes diretrizes entre educação e saúde, esta ação permitiu o esclarecimento da população da aldeia indígena Tequamirim sobre a raiva, conscientizando assim sobre o impacto da doença em humanos e animais. Agradecemos a atenção de todos. Obrigado.